Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que é um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Rodar e te beber Na água da fonte da vida Antes que o leite houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do que em ti é o ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica, ninguém explica, Deus Ninguém explica, ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus Ninguém explica, ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, ninguém explica, Deus Ninguém explica, ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus Ninguém Gigante Sobre nós E abençoa Todos que Esperam em vós Manda Teus anjos Pra nos ensinar A Te louvar E glorificar Envia também Teu Espírito De paz E amor O meu coração tem Sede Do meu Criador Envia Senhor os Teus anjos Pra nos resgatar Pra nos proteger De todo mal Para nos guiar Senhor Manda Teus anjos Manda Teus anjos Sobre nós E abençoa Todos que Esperam em vós Manda Teus anjos Pra nos ensinar A Te louvar A Te louvar E glorificar Quando acordo Olho o céu E canto o meu louvor De todas as manhãs De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos 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 Ó meu Deus Estende Tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões Senhor Confio em vós Confio em vós Refere Tua face Para nós Levanta-te E põe o Teu escudo Sobre nós Guarda Teus anjos Manda Teus anjos Manda Teus anjos Sobre nós E abençoa Todos que Esperem Vós Manda Teus anjos Pra nos ensinar A Te louvar E glorificar A Te louvar E glorificar A Te louvar Sem Te amar Pra Te louvar Senhor Amor Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão Por mais pressão Que seja A situação O controle ainda está Na palma de Suas mãos Eu tenho um Deus O choro dura O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Ainda que a figueira Não floresce Não floresce E não tem que pensar E não haja fruto E não haja fruto Na vida E o produto Da oliveira Aumentar Todavia Todavia Eu me alegrarei Todavia Eu me alegrarei Todavia Eu me alegrarei Todavia Ela vem pela manhã Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floresce E não haja fruto Na vida E o produto Da oliveira Aumentar Todavia Eu me alegrarei Todavia Eu me alegrarei Todavia Eu me alegrarei Todavia E ainda Que a figueira Não floresce E não haja fruto Na vida Que o produto Da oliveira Me dá Todavia Eu me alegrarei Todavia Eu me alegrarei Todavia Eu me alegrarei Me alegrarei Me alegrarei, Senhor Me alegrarei Senhor, em Ti eu me lembrarei Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam Teu coração Te amar Esperar por quem não te ama Te adorar por quem não te adora Esperar por quem não espera em Ti Pelos que não creem Pelos que não creem em mim Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam Teu coração Buscam Teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar 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 Por quem não espera em Ti Pelos que não creem em mim Eu estou aqui Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Pelos que não creem eu Estou aqui Estou aqui Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O céu Ó Pai, não deixe as ondas Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração 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 Acalma Acalma o meu coração Acalma o meu coração É te adorando Se for em tua presença Acalma o meu coração Amém O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Meu Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus está aqui Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim 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 Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim 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 Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim 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 Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Tentaram me parar Me fazer desistir Mas eu não vou negar A fé que há em mim Eu tenho a missão Eu vou seguir Jesus Porque eu não abro mão Do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que irão me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus Sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai Ó, vem com teu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que irão me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus Sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai Ó, vem com teu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Nada pode parar Nada pode parar O autor da vida Pode o silêncio até Gritar Gritar que Deus me abandonou Eu vivo pela fé E tem um Deus E tem um Deus que estende a mão Pra me levantar Sei em quem eu tenho crido E que é poderoso Pra me fazer além E essa é a hora Deus toca Deus toca Renova Transforma Tenho vida em Deus Vida em Deus Tenho força em Deus Esperança em Deus Tenho tudo em Deus Tenho tudo em Deus Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai Ó, vem com teu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Pro amor de Deus na cruz Pro amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida O autor da vida Pro amor de Deus na cruz Pro amor de Deus na cruz Pro amor de Deus na cruz Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Mulher revestida de luz que vem de Deus Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda ceia de luz Ó linda luz, mãe de Jesus Luz que reflete os encantos dos olhos de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Maria, estrela do céu, mãe de Deus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda Do reino de Deus Do reino de Deus Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os seus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a Tua dor Também nunca se esqueça Que eu sinto a Tua dor Que eu sinto a Tua dor E que eu sinto a Tua dor E o que eu sinto a Tua dor E que eu sinto a Tua dor E que eu sinto a Tua dor E que eu sinto a Tua dor Descansa, descansa, descansa Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem maior Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da Tua vida Cuidou eu Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Tchau 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 Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei De Salvador E eu me atrevo a Te chamar De meu amor Te chamam de Deus Te chamam de Senhor Te chamam de Rei De Salvador E eu me atrevo a Te chamar De meu amor E eu me atrevo a Te chamam de Deus Tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Senhor Te chamam de Rei Te chamam de Rei De Salvador E eu me atrevo a Te chamar De meu amor Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Senhor Te chamam de Rei Te chamam de Rei E eu me atrevo a Te chamar De meu amor E eu me atrevo a Te chamam de Rei E eu me atrevo a Te chamam de Rei Sim Senhor Tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande Ó meu Deus Tu és poderoso Estás acima Dos nossos problemas Estás acima Dos nossos pecados Das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima De tudo isso Senhor Teu nome é lindo Teu nome é maravilhoso Tem poder de cura De libertação De salvação Sim Tu és o nosso Salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim Nós declaramos Que Tu és o único Senhor Das nossas vidas Declaramos que Tu és o Senhor Da nossa família Declaramos que Tu és o Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos Tudo o que somos Que eu nem sei Que eu nem sei me expressar Tu és tão lindo És maravilhoso Tu és poderoso Senhor Que tu és o Senhor Que tu és o Senhor Que tu és o Senhor Vinde, ó Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis Vinde, ó Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis Acendem neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Doce Doce Espírito Santo Exemplo quero ser Da mãe do meu Senhor Doce Doce Espírito Santo Doce Espírito Santo Relando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Como um sagrado Como um sagrado vivo Levando amor Como um sagrado vivo Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Se eu o conhecer Por nada eu trocarei Conhecer Experimentar Fazer a experiência Com um grande autor Com Deus da vida E quem proporciona Tudo isso a nós Quem cria o clima Quem cria o ambiente É o próprio Espírito Santo de Deus Essa é a oração Do Espírito Santo Que muitos de nós Se não todos nós Na igreja rezamos Antes de reuniões Ou dentro Do nosso próprio quarto Ou quando precisamos Do Espírito Santo de Deus Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor E por aí vai Nós só apenas Cantamos A canção Mas ao final De tudo isso De que vale clamar Se não experimentar Pensamos No dia de hoje Através Desse momento Que você está Acompanhando A graça De não apenas Assistir Sabe Quando você Se acomoda E fica só vendo Nossa que bonito Que legal Vou cantar junto Não Mas além de ser Um internauta Um telespectador Ser alguém Que queira Fazer a experiência Eu me recordo Do dia que eu disse Para Deus Eu tinha Dezesseis anos Vivendo uma vida Desregrada Longe Muito longe De Deus Dando muito trabalho Para os meus pais Uma vida De bebedeira Uma vida De namoros Desregrados Desobediência Tantas coisas Que eu fui vivendo Chegou num momento Que eu não aguentava mais Como é então Experimentar Como é querer Experimentar Esse amor de Deus Que tanta gente fala Que tanta gente testemunha É se render É dizer para ele Como eu disse A forma como eu me encontrei De dizer a Deus Que eu queria fazer A experiência com ele Era me render Dizendo Senhor Eu não aguento mais A vida que eu tenho Eu não aguento mais Caminhar nessa direção Porque eu sei que está tudo errado Mas eu não consigo sair disso Eu não consigo sair desse vício Eu não consigo sair dessa Situação Senhor De pecado Eu não consigo sair Da desobediência Da fofoca Da mentira Eu não consigo Senhor Estudando outros exemplos Talvez se encaixe A sua realidade Eu não aguento mais Essa vida Se as pessoas Sofrem Que estão ao meu redor Diante da situação Difícil que eu vivo Eu sofro ainda mais Senhor Eu preciso de Ti Eu preciso da ação Do Teu Espírito Porque se eu Te conhecer Por nada Eu Te trocarei Senhor Se eu conhecer Se eu fizer Essa experiência contigo Isso é verdade Assim como tantos testemunham Assim como os santos testemunham Por nada E por ninguém Eu Te trocarei Senhor Eu quero que o Senhor Seja o Senhor Da minha vida Eu quero que o Senhor Conduza a minha vida Essa oração Que você precisa fazer Para se render Para fazer a experiência Com Deus A forma como vai acontecer O jeito que Ele vai fazer Se utilizar Para que isso aconteça Deixa com Ele É da parte dEle Da sua parte Queira ardentemente Conhecer o Senhor Experimentar o Senhor Fazer a experiência Do Seu amor Deixa que Ele Conduza Deixa que Ele Escolha pessoas Deixa que Ele Escolha o lugar Que esse anseio Que traz a sua alma Esteja agora No coração de Deus E que Ele alcance Para você O mais breve possível O mais rápido possível E é assim que Deus faz Ele nos surpreende Quando a gente menos espera Ele vem Da sua parte Da minha parte Abrir o coração Abrir o coração Se eu conhecer Por nada Por nada Eu trocarei Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Se eu conhecer Por nada Por nada Eu trocarei Eu trocarei Eu trocarei Eu trocarei Aconteceu em Nazaré Foi com Maria, jovem noiva de José Apareceu alguém do céu Um mensageiro, sim, seu nome Gabriel Alguns segundos para pensar E o futuro deste mundo transformar O anjo espera pelo seu sim Mas qual resposta ela dará por fim? Neste momento tudo parou O céu, a terra, o mar que nosso Deus criou Naquelas mãos, a decisão A humanidade espera a libertação Alguns segundos para pensar E o futuro deste mundo transformar Todos esperam por este sim O Salvador quer nos salvar assim Pequeno instante de liberdade Mais tão imenso como uma eternidade Poucos segundos para a decisão E em nossa vida entrará salvação Alguns segundos para pensar Alguns segundos ela pensou E o futuro deste mundo transformar Agradecemos Agradecemos Cantando assim Jesus 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 nos vem por causa deste sim Jesus nos vem por causa deste sim Agradecemos 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 Que os melhores amigos São aqueles que estão em casa Esperando por ti Acredita Nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão Por perto, pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada como pular Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Sempre estar Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Sempre estar Tua família Tua família Oh, 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 oh Não, não deixe Que a fraqueza tire a tua visão Que um desejo engane o teu coração Só Deus Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar Ao teu lado Ao teu lado vão estar Para o teu lado Para o teu lado Para o teu lado sempre estar Tua família Tua família Tua família Tua família Nossa Estava a mãe dolorosa Junto à cruz lacrimosa Enquanto o filho pendia Enquanto o filho pendia Mãe de Jesus Transpassada De dores aos pés da cruz Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós A Jesus Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Mãe de Jesus Rogai por nós Mãe de Jesus Um dia na Galileia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazer e penitência Sempre, 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 sempre João dizia João dizia Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Viva João Batista Viva o precursor Por que João Batista Anunciava o salvador Anunciava o salvador As margens As margens do Jordão As margens do Jordão João batizava o povo Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo Dizendo que Deus Dizendo que Deus Dizendo que Deus viria Dizendo que Deus viria Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Rogamos-te, patrono, a tua intercessão, nas dores do abandono, nas penas, na aflição. São Judas consola os pobres filhos teus, que esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus. O teu nome é esquecido, queremos relembrar. Torná-lo, o meu querido, fazê-lo retumbar. São Judas consola os pobres filhos teus, que esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus. Se chora nossa alma, tremida pela dor. A suspirada calma, derramas com o amor. São Judas consola os pobres filhos teus, que esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus. São Judas consola os pobres filhos teus, que esperam, suplicam, 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 suplicam. Atende os nossos votos, o céu é quem nos diz. A graça aos teus devotos, o teu Jesus prediz. São Judas consola os pobres filhos de Deus, que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. Mãe dolorosa Que aflita chorais, repleta de angústias, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. A voz de Simeão, no tempo escutais, cruéis profecias, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. O céu manda um anjo dizer que fugais, Da fúria de Herodes, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Voltando do templo, Jesus, não achais, Que sustos sofrestes, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais. Bendita sejais, 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 Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais. Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais. Com ele abraçada, bendita sejais Bendita sejais, senhora das dores Ouvi nossos rogos, mãe dos pecadores Sem filho e tal filho, então suportais Cruel solidão, bendita sejais Bendita sejais, senhora das dores Ouvi nossos rogos, mãe dos pecadores Cruel solidão, bendita sejais Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo E o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo E o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo E o lenho da cruz E o lenho da cruz Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Para essa dor que o peito Habita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Para essa dor que o peito Pede logo a dor que o peito Pede logo a proteção de Santa Rita Oh santa dos impossíveis Exemplo de devoção Exemplo de devoção Se a esperança Se a esperança Se a esperança Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Para essa dor que o peito habita Pede logo a proteção Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Para essa dor que o peito habita Pede logo a proteção Pede logo a proteção de Santa Rita 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 Oh, minha senhora e também minha mãe Eu me ofereço inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou o meu coração Consagro a vós meus olhos, meus ouvir Minha boca, tudo o que sou Desejo que a vós pertença Incomparável mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade Vossa mãe Como coisa e propriedade Vossa mãe Oh, minha senhora e também minha mãe Minha mãe Eu me ofereço inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou o meu coração Consagro a vós meus olhos Dos meus ouvidos Minha boca Tudo o meu coração Tudo o que sou Vossa mãe Vossa mãe Te chamam de Deus Te chamam de Senhor Te chamam de Rei De Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Jejua 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 Tu és Tu és Tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus Te chamam de Deus Te chamam de Senhor Te chamam de Rei De Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Te chamam de Deus Te chamam de Deus Te chamam de Rei De Salvador E eu me atrevo a te chamar Jejua de meu amor Jejua 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 Tu és Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Jejua Jejua Tu és tão lindo Sim, Senhor, Tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande, ó meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados, das nossas misérias Da nossa pequenez, da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Teu nome é lindo Teu nome é maravilhoso Tem poder de cura, de libertação, de salvação Sim, Tu és o nosso salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim, nós declaramos que Tu és o único Senhor das nossas vidas Declaramos que Tu és o Senhor da nossa família Declaramos que Tu és o Senhor do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ao Teu Senhorio E cantamos Com um coração cheio de alegria e de louvor Engrandecendo-Te, ó Deus Porque Tu és lindo Tu és lindo E Exuá, 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 Tu és tão lindo Que eu nem sei me expressar E Exuá, Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo, Senhor Tu és tão lindo Tu és maravilhoso, Senhor Tu és poderoso, Senhor Oh, oh 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.